Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara. O programa que leva até você é muitas informações ligadas na área da saúde. Hoje, falando de saúde, hoje nós estamos recebendo a Michele Rodrigues, que ela é fisioterapeuta. A Michele é fisioterapeuta formada há 12 anos, pós-graduada em terapia manual e osteopatia. Tem curso de aperfeiçoamento na área de coluna e raciocínio clínico avançado. Então é um tema muito importante. Muitas pessoas que sofrem de problemas de coluna lombar, problemas de ânimo de disco, essas coisas, você que está vendo o programa, pode estar compartilhando, pode estar fazendo pergunta, é uma profissional que vai estar respondendo, tá? E não se acanhe, pode estar perguntando e ela vai estar tirando suas dúvidas no ar, tá bom? Michele, seja bem-vinda ao Momento Saúde. Obrigada, Carlinhos. Eu que agradeço o convite. Muito importante o trabalho que vocês fazem de levar essa informação para a população, né? E é muito relevante. Então eu estou aqui para tirar dúvidas, se alguém tiver. E vamos lá, bater um papo. Vamos lá. Michele, em relação à sua especialização na área de coluna vertebral, o que levou você a tomar essa decisão para se especializar exatamente nessa área? Olha, Carlinhos, durante todo esse tempo, né, de formada, eu atuo, na verdade, assim, eu atendo todas as áreas, né? Mas o que me levou a especializar mesmo em coluna foi devido à grande demanda, né? Assim, a maioria dos pacientes que eu sempre recebo no consultório é problema de coluna. E aí eu achei interessante a gente estar, né, estar me especializando nisso para poder ajudar de uma forma mais eficaz, né, no resultado, no tratamento das pessoas que têm esse tipo de problema. E até mesmo, assim, as lesões de joelho, ombro, quadril, é muito comum a coluna estar envolvida. Então, primeiro de tudo, a gente tem que avaliar a coluna para depois ver se realmente o problema é só no joelho ou se o problema está vindo da coluna, porque existe essa relação, tá? Então, achei muito legal, assim, focar nisso, né, trabalhar isso, porque, assim, o nosso trabalho, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? O paciente, ele não é um joelho, ele não é um ombro, ele é uma pessoa. Então, não tem como eu tratar uma região específica sem avaliar o restante, né? Então, assim, eu acho que a coluna, ela é o ponto central de tudo. Então, a gente tem que primeiro descartar problemas na coluna para depois investigar outras regiões. E são muitos casos, né, de problema de coluna, né, Michele? Muitos, muitos, muitos. Muito comum. Michele, qual que é, na verdade, o objetivo da fisioterapia? O que que ela abrange, o que que ela tem de resultado positivo em relação, principalmente, vamos falar hoje dessa da sua área, que é a sobre coluna vertebral. Qual o objetivo do tratamento do fisioterapeuta? Certo. Bom, o nosso trabalho, ele abrange desde a prevenção, né, a gente tem como função ali orientar o paciente na parte preventiva e também na reabilitação, né? A partir do momento que ele sente algum desconforto, sente alguma dor, sente que tem alguma coisinha que não está legal, é importante procurar o tratamento antes que vire um problema crônico, né? Então, a gente atua ali desde a prevenção, com orientações, sempre indicando exercício, atividade física, e aí, para depois, né, evitar até mesmo que a pessoa entre num quadro mais crônico da doença, né? Então, é muito importante esse trabalho preventivo e também na parte de, já de tratamento. Esse quadro crônico que você fala, seria se ia submeter a alguma cirurgia? Olha, cirurgias, muito raramente é indicado, tá? Mas, assim, o quadro crônico, o que que acontece? A pessoa que ela não procura tratamento já no início, a tendência da dor dela, que é uma dor, muitas vezes, fácil de resolver, vira uma coisa mais complicada, né? E aí, assim, aquela dor que não melhora, passa três meses, seis meses e ela ainda continua com dor, ela já está numa fase crônica da doença. E aí, a reabilitação, ela é um pouco mais lenta, demora um pouco mais, mas daí entra toda a parte também emocional, né? A pessoa acaba ficando muito abalada, porque tem aquela dor que persiste por muito tempo. Então, ela fica um problema um pouco mais difícil de ser solucionado, tá? Difícil, assim, por parte do paciente, né? Mas, assim, então é isso que é importante trazer para a população, que, assim, sentiu qualquer desconforto, procura tratamento o quanto antes. Porque, assim, a chance de evoluir para uma cirurgia, se você fazer o tratamento correto, o tratamento certo, é muito, é quase assim, que sem muita necessidade, né? De estar fazendo a cirurgia. De estar fazendo a cirurgia, é isso. E um paciente, para chegar até a profissional, o Michele, quem que faz essa indicação? É um ortopedista, um clínico? Como que é feito? Ou o paciente procura a físio direto? Isso. Nós, fisioterapeutas, nós somos profissionais de primeiro contato, tá? Então, assim, não necessariamente a gente precisa de encaminhamento médico. A não ser, né? As fisioterapias aí pelo convênio, aí realmente tem necessidade de estar fazendo. Mas, para fazer um tratamento especializado, não precisa de encaminhamento médico, tá? A gente tem toda essa estrutura aí para avaliar, para tratar, né? Saber o que está acontecendo com a pessoa, sem necessidade de passar com o ortopedista. A Elisângela Bordoloso, profissional supercompetente. Obrigada. Eu posso dizer também, eu tenho orgulho dessa menina, que eu conheço ela desde adolescente. É. Então, é um orgulho para a gente estar hoje entrevistando uma jovem fisioterapeuta que acompanha ela, conheço ela desde quando eu tinha uns 16 anos. Eu calculo que você é um misário com a minha filha. Então, eu acho, eu fico com, sim, extremamente orgulhoso de ver uma jovem, uma função dessa já há 12 anos. Michelle, você é graduada em terapia manual e osteopatia. Explica para mim isso. Muita gente tem essas dúvidas também. Certo. Bom, a terapia manual, ela é um tipo de tratamento, né? Que a gente utiliza as mãos, né? Assim, na verdade, no meu consultório eu não tenho aparelhos. Tenho, mas utilizo bem pouco. Então, a minha chave, o meu tratamento é as minhas mãos, né? Então, assim, através da avaliação, vou ver o que a pessoa tem. A gente vai tratar isso, as disfunções que ela tem na parte de, com as mãos, né? Com até, com, através de mobilizações, liberação miofacial, a osteopatia, ela abrange também toda a parte do sistema nervoso. A gente consegue regularizar o sistema nervoso da pessoa, tratar vísceras, né? Que é muito comum, dores de coluna, tá vindo de um problema intestinal, um problema no fígado, útero. Então, assim, é muito comum essas regiões estarem interligadas. E a osteopatia, ela abrange isso também, tratar essa parte mais visceral, né? A parte do sistema nervoso. E como que é feita essa fisioterapia, no caso, quando se trata desses órgãos que afetam a coluna? Isso, daí a gente consegue, através de um toque bem sutil, né? Tratar, mobilizar essas regiões internas. Mas é tudo através das mãos, do toque, né? Bem, é bem específico. Mas pra chegar nesse ponto, um ortopedista, eu acredito, avalia uma situação dessa e encaminha pra você? Ou um neuro? Não necessariamente. Não? A gente consegue diagnosticar problemas sempre cidade médica. Não precisa de exames de imagem, nada pra você? Não. Vocês conseguem detectar o problema em relação, no examinar o paciente, no conversar. Examinar, na conversa, né? Por isso que eu falo que a avaliação, ela é muito importante. Entendi. Muita gente pergunta, ah, como que é a avaliação? Ah, mas é preciso fazer a avaliação, né? Não, a avaliação, ela é o tratamento. É nesse primeiro contato que a gente vai conhecer o paciente, vai conversar, ver toda a história. E aí, vê a questão do dia a dia, como que é a pessoa, se ela se alimenta bem, se ela dorme bem, se ela faz alguma atividade física, né? Se ela tem já algum problema de intestino, algum problema de estômago. Então, assim, nessa conversa, a gente consegue já ir direcionando o paciente. Então, ah, eu já sei que pode estar relacionado com isso. E aí, através das outras avaliações, né? Do restante, da complementação, a gente consegue descartar. Não, realmente esse problema tem a ver com o intestino. Vamos tratar o intestino. Não, não tem. Realmente é só uma estrutura mecânica mesmo. Isso é um problema mecânico de ligamentos, músculos. A gente trata as regiões específicas, mas não tem necessidade de encaminhamento, não. Agora, se a gente percebe que realmente o paciente, ele é um caso mais, que merece uma atenção de um especialista, nós encaminharemos para um médico. Vamos supor, eu vejo que o caso da pessoa, ah, esse caso talvez pode ser algum problema mais sério. Aí eu falo, ó, passa com ortopedista, com neurologista. Então, assim, através disso, isso, daí sim, realmente a gente encaminha para um especialista para ele fazer a avaliação clínica dele, tá? Mas só na nossa avaliação a gente consegue já identificar certinho o que está acontecendo com a pessoa. Aí vamos supor, na conversa a gente consegue saber, né? Se a pessoa, vamos supor, ela tem uma... A gente chama de patologia subjacente grave, né? Que vamos supor, a pessoa tem um histórico de câncer, né? Algum problema mais relacionado com alguma estrutura mais séria, daí a gente encaminha, Interessante você falar isso, porque às vezes a gente tem essa mentalidade, é a começa do ESCO, asfato, com dor na coluna, às vezes não é. Isso, por isso que tem que investigar. Se é feito uma avaliação. Isso, tem que avaliar. Michelle, qual a diferença de fisioterapia convencional com a especializada? Existe uma diferença. Existe, Carlinho. O que que acontece? A fisioterapia convencional, que a gente chama, né? É a fisioterapia normalmente que é aquela que o paciente vai e faz só o alongamento, é aquela fisioterapia mais em grupo, né? Normalmente convênio, SUS, que é o que eles oferecem, né? Que são várias pessoas ao mesmo tempo. Põe o aparelho lá pra dar o choquinho, que todo mundo conhece, né? Acredito que todo mundo conhece o aparelho do choquinho. Então, é aquela fisioterapia mais, assim, pra trabalhar sintomas, né? Vamos supor, a pessoa chega lá com uma dor na coluna, Ah, tá, vamos lá, bota um choquinho, bota o infravermelho, faz um alongamento. E aí, é muito comum, assim, eu recebo no consultório bastante pessoas falando, Ah, mas eu já fiz 20 fisioterapia. Ah, eu já tô enjoada de fazer fisioterapia e não melhoro. Por quê? Não tratou a causa do problema, né? Essa é a diferença da fisioterapia especializada, que a gente vai descobrir a causa do problema. O que que tá acontecendo, não somente que você tá com uma dor, mas por que que você tem essa dor, entendeu? Então, assim, através da avaliação, a fisioterapia especializada trabalha nisso, identificar a causa. Como eu falei, muitas vezes o problema, a dor que ela tá sentindo na coluna, pode ser um problema visceral. Cicatriz pode gerar dor na coluna. Então, assim, mulheres que têm cesárea, pessoas que fez cirurgia de estômago, tirou visível. Como que afeta? Afeta porque a cicatriz, ela gera uma fibrose interna. E abriu os tecidos. Ela abriu, cortou, gerou ali, né, internamente, gerou uma fibrose lá dentro. E aí, no entanto, que assim, a gente palpa e vê que realmente a região da cicatriz, ela é mais dura. E embaixo, né, em volta disso, tem os tecidos, tem a fáscia, que a gente costuma falar da fáscia. A fáscia, o que que ela é? Ela é, sabe, a carne vermelha, não tem aquela pelinha branca que fica por cima? Isso é a fáscia do nosso corpo. Por isso que a gente fala, né, terapia, liberação miofacial, que é o que a gente costuma fazer na fisioterapia especializada, é trabalhar isso, fazer essa soltura dessas membranas que estão embaixo, né, da pele, na região ali do músculo. Então, é muito importante a gente avaliar isso também, cicatrizes, vísceras. Às vezes, uma dor na lombar dela pode estar vindo de um problema lá no pé. Ah, lá no passado, ela teve um entorce de tornozelo. E isso gerou toda uma compensação. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Por isso que eu falo, a diferença da fisioterapia convencional para a especializada, é isso, é descobrir de onde está vindo a dor. E aí, quando você descobre, o tratamento é mais rápido. A pessoa não precisa fazer 20, 30 sessões, porque você já vai direto na causa do problema. Então, você consegue resultado mais rápido e mais eficiente. Muito interessante isso, porque isso é uma das coisas que eu posso dizer que a população não sabe. Não sabe, é. Conhece, ah, que nem você falou, entra no seu consultório, ah, fiz 20, 40, ah, o médico pediu mais 20, porque a gente está adiantando. E aí, onde que entra a fisioterapeuta especializada? Isso. Onde vai pegar o problema, descobrir de onde parte, que às vezes, eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar que um simples, simples não, né? Um corte de uma cesárea podia estar afetando a coluna, né? Sim. E eu acho que tem muita gente que está ouvindo aí, ninguém, ninguém tinha essa visão. Eu, sinceramente, a gente conhece um pouco da área, do pessoal comentar, mas isso daí eu nunca tinha ouvido falar. Isso. Michele, em relação também a esse problema da coluna, tem uma idade específica de que começa? Como que é? Não tem, Carlinho. Não tem. Não tem idade, mas assim, era muito comum as pessoas acharem que dor na coluna era coisa de pessoas mais velhas, né? Ah, pega uma certa idade, mas não. Não é, né? Não. Eu recebo cada vez mais jovens no consultório, né? Pessoas ali de 30 anos, às vezes 20. Eu estava atendendo uma moça de 20 anos. E de onde partiu o problema? Então, o que que acontece? Hoje em dia... Eu quero chegar num ponto depois com você a respeito disso. Hoje em dia, o que que acontece? Principalmente agora, com essa pandemia, né? Home office, todo mundo em casa, sentado, trabalhando sentado, passando o dia inteiro sentado. Então, isso faz com que... Postura errada, sentada com uma postura errada. Sim, a postura errada. Isso faz com que as dores aumentam, né? E aí, muitas vezes, pessoas jovens já nessa faixa etária, e aí, com travamento de coluna, né? Relatando que está com a coluna travada. Mas é por conta do sedentarismo, posturas inadequadas, muito tempo na mesma posição, falta de atividade física, alimentação, não dorme direito. Então, tudo isso interfere na coluna também. Eu vejo... Eu queria chegar num ponto pra você. Todo mundo, talvez não é todo mundo que tem um luquinho na vida que eu tenho, né? Neto. Você tem o seu filho. Muitos têm aí as crianças que estão nessa situação de pandemia, é aula online, e no intervalo eles não têm muito o que fazer, se apegam ao quê? Ou numa televisão, ou num celular, infelizmente. E não é só uma criança da idade que eles têm, você vê adolescente, 14, 15 anos, numa situação que fica numa posição de 3, 4 horas, que não se mexe do lugar. Ele está tão dentro do celular, que ele não consegue, ele não tem noção, ele esquece de ir no banheiro, ele esquece de beber água, e ele fica naquela posição. Isso vai lá na frente e vai afetar. Isso, vai, com certeza. As crianças também já sentem, né? Esse tempo atrás mesmo, meu filho falou, mãe, está doendo a minha cabeça. Aí eu falei, poxa, a postura. Por quê? A postura. Acaba ficando. Antes, quando estava só em aula online, nossa, é muito assim, até as crianças já sofrem com isso. Então é muito importante a gente ficar atento com as crianças também. Isso é mais uma situação que a pandemia hoje está trazendo para as pessoas, que as pessoas podem, o dia não está sabendo, né? Não está sabendo agora que causa tudo isso também. Sim. E isso pode ser uma situação que ela vai ficar para o resto da vida e lá na frente, com o passar do tempo, vai estar piorando, né? Michelle, o Hernandes diz que nós falamos algumas coisas, mas eu queria falar sobre também, que é outra situação que eu vejo muito, eu já tive esse problema, nervo ciático. Ô coisa para doer, meu Deus. É, realmente é uma dor... Trava a pessoa, né? Sim. Muito comum, né? No consultório, na nossa prática ali no dia a dia, receber pacientes com dor, né? É postura também ou não? Não necessariamente, tá, Carlinhos? Assim, às vezes a gente acha que tudo é postura, né? Mas, assim, o que mais atrapalha é a falta de movimento. Porque a nossa coluna, ela não foi feita para ficar parada. A nossa coluna precisa de movimento. Então, assim, o que causa muito, muitas dores, né? É a má postura e também a falta de movimento. Ficar muito tempo na mesma posição, isso é ruim. E aí, quando a pessoa vai fazer algum movimento, o corpo, ela responde como uma forma de travamento, né? Porque a musculatura está fraca, não está preparada, e quando ela vai e faz um pouquinho mais de força, ataca, né? Mas, assim, o nervo ciático, o que acontece? Ele sai lá da nossa vértebra lombar e vai até lá no pé. Então, às vezes, a pessoa chega com uma dor só aqui no quadril e fala assim, ah, eu estou com o meu nervo ciático inflamado. É muito comum a pessoa chegar lá no consultório, ah, meu nervo ciático está inflamado. E aí, assim, na avaliação, a gente vai ver que realmente, assim, não é só o nervo ciático. Muitas vezes, nem é culpa do nervo ciático, né? A gente tem que avaliar todas as estruturas, avaliar como que está a parte muscular, avaliar como que está todo o trajeto do nervo, porque durante o trajeto tem muitos pontos de compressão. E aí, a gente, através da avaliação, a gente consegue identificar esses pontos e fazer essa liberação, descomprimir esse nervo. E aí, a dor tende a melhorar. Tá? Mas é uma dor realmente que, assim, quem sente incomoda. E, assim, toma alguma medicação também. Tem que tomar alguma coisa? Ante-inflamatória? Alguma coisa? Olha, Carlinhos, o que acontece com o medicamento? Se puder evitar é bom, né? É, porque a maioria das dores, elas são de origem mecânica. Existem vários tipos de dor. Aí tem a dor mecânica e tem a dor química. A dor química, ela é uma dor inflamatória. Realmente, você está com uma inflamação, você toma um anti-inflamatório, melhora. Agora, muita gente chega pra mim e fala assim, nossa, eu já tomei tudo com ter remédio. E não melhora. Se automedica ainda. Se automedica, é. Não vai nem no médico. Já tomei de tudo e não melhora. Porque não é uma dor inflamatória, né? É uma dor mecânica. E a dor mecânica, a gente trata com o movimento. Mas não é qualquer movimento. Aí o que acontece? O erro, né, das pessoas. Corre lá no Google. Nervo ciático, inflamado. Aí já vai lá e já acaba vendo coisas que nem sempre, na maioria das vezes, não é indicado pra aquele caso. É muito comum. A pessoa fala, aí a pessoa chega pra mim Michele, ah, eu vi no Google lá que tal exercício é bom pro nervo ciático. E quando vai no Google que fala que pode ser câncer, então, né? Então. É, no Google é meio complicado, né? Você vai com uma coisinha de nada, você sai de lá. Sai doente. Achando que vai morrer. Fazendo químio já. Sim. Então é muito cuidado. Isso que a gente também orienta as pessoas a não procurarem no Google, não procurar informações erradas. Porque uma coisa que ela faz em casa que não é indicado, vai piorar. Então sempre é importante procurar ajuda profissional. Interessante. Mas essas dores também que você tem no pescoço, que desce pelo braço, é em relação com a coluna também? Olha, Carlinho, a grande maioria. Dores irradiadas, né? Que sai lá da coluna, desce. Muitas vezes a pessoa tem dor só lá no punho. Ela nem tem dor no pescoço. A dor não desce. Ela tá com uma dor no punho, conhecida como a síndrome do túnel do carpo, né? A gente tem que avaliar a coluna. Porque é muito comum a coluna estar envolvida. Coluna cervical. Então, a gente sempre, por isso que eu falo, antes de tratar aonde dói, a gente tem que descobrir da onde tá vindo o problema. Tá? Então, assim, é... Muitas vezes, assim, nem tanto uma hérnia de disco. Às vezes a pessoa acha que já tem uma hérnia de disco na coluna, né? Por isso que tá doendo. Nem sempre, né? A hérnia de disco, assim, raramente ela é uma hérnia verdadeira. A gente tem dois tipos de hérnia de disco. Tem a hérnia de disco falsa e a hérnia de disco verdadeira. A hérnia de disco verdadeira é aquela que a gente faz os testes neurológicos no consultório mesmo, tá? E a gente consegue identificar se realmente a pessoa está com uma hérnia de disco verdadeira. Onde ela tem perda de força, ela tem sinal de choque na perna, dormência, dificuldade pra andar, aquela dor incapacitante 24 horas. Isso sim é característico de uma hérnia de disco verdadeira. Agora, essas dores que não são incapacitantes, dores que... Ah, melhora? Não. Tô em pé, tá bom. Sentada dói. Sabe aquelas dores, assim, que tem momentos que melhoram e tem momentos que não? Então, isso é uma dor mecânica, não é uma hérnia de disco. Aí, o que que tá? O erro da gente, né? Muitas vezes as pessoas correm fazer um exame de imagem e tá lá no exame. Ah, tem hérnia de disco, tem bico de papagaio, tem desgaste. Tudo isso é um processo fisiológico do corpo, né? É... Faz parte do processo de envelhecimento. É igual ter rugas. As vértebras, a coluna, ela também fica desgastada. Então, não é isso que tá causando a dor da pessoa, né? Não necessariamente é esse. É o caso da pessoa tá sentindo dor por conta de uma hérnia, tá? Então, assim, por isso que é importante sempre a gente avaliar a coluna primeiro, pra depois a gente avaliar outras regiões, pra saber se realmente o problema é em outro lugar ou se tá vindo da coluna. Entendi. Deixa eu te perguntar. Você disse agora há pouco, em relação ao problema de coluna, que ela tem que ser exercício, ela tem que ter movimento, ela nunca pode estar parada. Você fazendo a caminhada, todo dia, de uma hora, uma hora e meia, ela é bom pra coluna ou não? Porque aí eu falo de caminhada. Seria só a caminhada. Você não faz um aquecimento. Eu tô dando exemplo de mim agora, tá? Agora eu tô falando de mim. Você não faz um aquecimento antes, você pega e sai caminhada. E às vezes o que você tá em caminhada, você se empolga, anda uma hora e quinze, uma hora e meia, sabe? Dependendo se tá legal, vai até mais. Isso é bom? Não afeta a coluna? Só ficar numa posição, andando? Não, pelo contrário. A caminhada, ela é excelente, né? Eu falo que assim, você não pode fazer outra atividade física, faz uma caminhada pelo menos, que seja trinta minutos, o tempo que tiver, mas o que não pode é ficar parado. Outro erro comum também que as pessoas acham que há impacto, faz mal pra coluna, pular, correr, crossfit, tem muito agora, né? Acho que ele já tá perguntando. Tá muito agora indo ao auge aí o crossfit. Então as pessoas acham que é prejudicial pra coluna. Não é, tá? Não é prejudicial. O que que acontece? A pessoa, ela tem que... Ela tem que estar preparada, né? Pra aquilo. Então assim, é lógico que a pessoa que nunca fez, já começa, já vai, pega uma carga muito alta. Muito alta. Então pode ser que ela sinta alguma coisa. Mas não que seja ruim pra coluna, tá? Porque a coluna, ela foi feita pra suportar carga. Ela não é tão frágil igual a gente pensa. Ela tem essa estrutura pra suportar carga, tá? Então assim... São as estruturas de pessoa por pessoa diferente, por isso tem que tomar esses cuidados. Isso, lógico. Se não é uma academia, o cara tá levantando 70 quilos, o avô também. Isso. Cada um tem que saber o seu ritmo, né? E uma exposição gradual ali de carga. Essa disputa que acaba dando problema, às vezes, em academia, né? É. Entendi. Em relação da academia também, existem outros tipos de exercícios que podem afetar a coluna se você não... Porque assim, eu vou falar da academia, já vou no que eu tô querendo dizer pra você. Academia ao ar livre. Eu vejo aquelas academias ao ar livre, pra mim é assim, eu tenho um pouco de medo daquilo porque não tem um profissional que tá orientando. Eu vejo pessoas idosas que chegam até lá caminhando e pegam aquelas rodas, ficam virando, pedalando. Isso daí não faz mal pra pessoa sem uma orientação e ela tem uma certa idade porque ela tem um desgaste ali da coluna. Se ela fazer essa movimentação de forma errada, ela não vai complicar mais a coluna? Ou o outro joelho, ou quer que seja qualquer outro árvore? Olha, Carlinho, de certa forma, assim, não é que seja ruim, tá? Porque assim, eu acho que é legal, as pessoas precisam, né? Como eu falei, eu sou totalmente a favor do movimento, né? Eu acho que o nosso corpo precisa movimentar. Aí assim, é que às vezes tem umas pessoas que extrapolam um pouco, né? Às vezes eu vejo também umas pessoas lá fazendo muito rápido. Sim, eu vejo. Realmente pode sim causar alguma lesão, né? Até porque assim, o nosso corpo tem músculos, tem ligamentos. E às vezes você faz um movimento muito brusco e o corpo não tá preparado, né? Pra aquele movimento naquela hora. Pode dar sim alguma distensão, alguma coisa. Então assim, sempre é importante fazer, não deixar de fazer, mas fazer com cautela, né? Tomar um pouco mais de cuidado e não fazer tão rápido. Mas assim, atividade física é sempre importante, né? A fisioterapia, no caso fisioterapia, principalmente da sua área, existe como que fazer um trabalho de prevenção? Sim, a gente atua sim na área preventiva, né? Assim, com orientações, mas assim, a prevenção pra não ter problema na coluna é movimento. Então assim, a nossa parte de orientação, quanto também a alimentação é muito importante. Tomar muito líquido, né? A água, assim, ela é fundamental porque o disco intervertebral, ele é composto por água. Então, às vezes você vê lá, a pessoa faz uma ressonância, um exame e tá lá, desidratação. Por quê? O disco, ele é composto por água. Então essa desidratação que faz surgirem, né? Os bicos de papagaio, uma hernia de disco. Então a hidratação é muito importante, tomar bastante água e exercícios, tá? Muito importante sim. Olha lá, Inês Rodrigues Rodrigues. Se tem dor no peito e da coluna, porque tem problema na coluna e fiz exame do coração, não deu nada. Isso. É, precisa avaliar, né? Dor, se ela já fez exame de coração, então assim, sinal que tá tudo bem com o coração. Já é alguma coisa, Inês, o coração tá bom. Aí ela tem que investigar agora as outras causas, o que que pode estar acontecendo. Se você já tem um coração bom, já é uma coisa, né, dona Inês? É. Tem que ver as outras situações. É, mas é isso que a Michelle tá falando. É interessante, as dores que tem na coluna são vários fatores. Pode ter um problema de fígado, de intestino, uma série de situações. Sim, pode sim, tá relacionado. É bom procurar aí um fisioterapeuta especializado pra detectar esse problema e fazer um tratamento correto. Isso, exatamente. Eu falo muito a respeito, Michelle, de prevenção. E quando você falou que a fisioterapia também pode trabalhar numa prevenção, eu sinto muito falta disso na rede pública de saúde, porque existem muitos casos que poderiam estar evitando o excesso de medicação que é tomado. Isso. Afastamento, tem muito afastamento. Se tem uma prevenção, se tem uma orientação, se existe assim uma profissionais, tem profissionais bons na rede pública, isso eu posso garantir. Fazer esses trabalhos de busca ativa desses pacientes, estar orientando, alimentação, tem nutricionista muito boa na rede, postura, evitaria tanto transtorno no especializado, na consulta especializada e a pessoa parece que não consegue entender isso, que é muito mais barato. Exatamente. A prevenção do que quando você já está com uma situação aí que tem retorno com o ortopedista, passa no ortopedista e vai fazer fisioterapia, fica três meses esperando porque não tem vaga na Pai. E uma série de situações e aí vem o afastamento. A empresa tem lá dez funcionários afastados, há prejuízo para a empresa. Sim. Entendeu? Assim, no seu consultório, em termos de afastamento, em relação da coluna, quais são as causas maiores que chegam para você? Maioria coluna. Coluna. E isso aconteceu por quê? É a sobrecarga, é o peso, é o movimento que ele faz no trabalho repetitivo, como que é? Isso, Carlinho, tudo isso é assim, a gente fala que dor nas costas, né, problema de coluna, ela é multifatorial. Né, a gente... É multifatorial. E então, assim, a gente tem que ver realmente o que está acontecendo. Às vezes a pessoa, ela vai trabalhar, ela fica muito tempo na mesma posição, né, ela tem um trabalho repetitivo, né, e assim, e isso gera, aí a pessoa, ela vai na empresa, ela vai no médico, mas fala, ah, é uma tendinite. É muito comum, também, dores no ombro, paciente que chega com dor no ombro, com tendinite, bursite, é muito comum, e aí a pessoa que trabalha não consegue realizar as atividades dela por conta da dor. E aí o médico vai dar o afastamento, aí vai para fazer a fisioterapia, aí faz aquele monte de fisioterapia, não melhora. Não resolve. Toma remédio, não resolve. Não melhora. Por quê? Muitas vezes o problema não está no ombro, né, não foi investigado a causa certinho do que está acontecendo. Então, assim, é isso que acontece. Eu acho que, assim, a fisioterapia na prevenção, ela ganha muito, né, a empresa ganha. Todo mundo ganha. O sistema ganha, porque evita, né, o número de pessoas afastadas. Exato. Sempre defendo a prevenção, Michelle, em vários setores, em várias situações. Esse ainda que você está falando, é hoje de quantas pessoas, às vezes, acabam procurando a gente, ah, preciso fazer uma ressonância porque eu tenho que levar no INSS para me manter afastado, porque eu tenho problema de coluna. E quanto isso não gera financeiramente também, né? Exatamente. Uma ressonância aí, 800, 900 reais, aí demora para fazer. E, assim, vai acarretando um monte de problema e essa pessoa continua afastada. Continua afastada. É, prejuíza para a empresa, prejuíza para a rede pública. Então, a prevenção, num caso desse, era muito mais em conta, né? Sim. Camila Silva, super recomendo. E, dona Beth, que orgulho, né, dona Beth? Dona Beth, minha mãezinha. Então, Michelle, é sempre isso. A prevenção, dá para fazer, faça política pública, onde você trabalha na prevenção, você cuida de vida, cuida da saúde das pessoas, cuida de uma forma que ela não se automedique, porque aí o pessoal fala, ah, agora eu entrei na fase do ITA, tendinite, boricite, mas por quê? É o que você está falando. Às vezes não são esses os problemas, são outros problemas, mas que quando ele vai no clínico geral, o clínico geral, ele ouve o paciente e, às vezes, o clínico geral acaba encaminhando o paciente, o ortopedista, porque ele quer ser encaminhado, porque a cabeça dele já é um afastamento. Aí vai no ortopedista, já encaminha, ou dá uma medicação, ecodeína, não sei o que, e tal lá, e já encaminha para a fisioterapia. E aí já afasta 15 dias. Não afasta mais de 15 dias, ele vai para o INSS. O INSS que demora duas, três meses para fazer o primeiro atendimento. A empresa está precisando de um funcionário lá, e coisas que poderiam ter resolvido lá atrás. Por isso que tem algumas empresas que já fazem exercício... Isso, ergonomia, né, toda a parte de ginástica laboral. É muito importante. Isso é uma empresa que tem uma mentalidade de visão, né? Exatamente. Maria Isabel, excelente profissional, eu super recomendo. Celice, né, Araújo? Parabéns, você é uma excelente profissional. Você anota 10 mil. Olha só. Não é mil, é 10 mil. Então é importante ter esse reconhecimento das pessoas também. Em relação ao que você falou para mim, de jovem, de 20 anos, que vai até o local, isso está acontecendo cada vez mais. E eu volto a falar para você em relação da pandemia. Tanto o trabalho que está sendo feito nas casas, quanto as crianças, jovens, adolescentes que estão no celular. Mas tem também um problema de covid também, né, Michelle? É a pessoa que fica entubada um tempo. Isso. Ela também vai dar problema de coluna, problema de uma série de coisas. Ela vai ter que voltar, fazer todo um trabalho de fisioterapia para ela ter uma vida normal. E isso demora um tempinho. E tem que ter essa profissional, né? Isso. É muito importante, né? A fisioterapia agora... O covid, ele ainda, a gente está em fase de estudos, né? De todo assim, ainda estão estudando as sequelas do covid, o que que causa, né? Porque assim, a gente recebe, às vezes, pacientes... Cada um, às vezes, vem relatando alguma queixa. Alguma dificuldade de uma coisa, outra com dificuldade de outra. Agora tem toda também, às vezes, a parte neurológica está sendo afetada. Então, assim, é muito importante a fisioterapia, né? Principalmente nos casos do covid também. Desde lá do hospital, né? Que nem, sem dúvidas, todo mundo já sabe a importância da fisioterapia. Eu queria deixar aí um abraço para os colegas que trabalham na linha de frente, né? Que é fundamental. Sim. E essa parte depois, né? O pós-covid, que é a parte de reabilitação. O pessoal fica muito tempo acamada, perde força muscular, perde toda... Acaba ficando com os movimentos bem restritos, né? E aí tem que fazer todo o trabalho de novo para voltar a pessoa a fazer... Ganhar força muscular, voltar ela para as atividades normais do dia a dia. E isso realmente vai um tempinho. É, e é o que você falou. Eu também gosto de parabenizar sempre o profissional em todas as áreas da saúde. Esse da linha de frente, que está aí nessa situação de covid, que eles estão ficando doentes para cuidar do paciente, né? Eu já entrevistei aqui também os outros dois, três fisioterapeutas em áreas diferentes. E sempre a gente defende o profissional de uma forma, assim, bem incisiva. Por quê? Agora eu vou fazer um comentário. Doa quem doer. Teve um projeto em Santa Bárbara, não vou nem falar cá para o profissional, agora estou falando eu, Carlinhos Sartori, para o vereador de Santa Bárbara. Tinha um projeto onde se tinha que manter fisioterapeuta na semi-intensiva e na UTI durante um período maior. Na semi-intensiva, Santa Bárbara não tem. Só que tem muitas pessoas, ABCsada, que está lá na semi-intensiva, aguardando a UTI três, quatro dias, ela não recebe nenhum tratamento de fisioterapia porque não tem. Existia um projeto que podia ter colocado isso, os vereadores não aprovaram. Então fica aí os vereadores que pensam na população, que analise bem antes, converse com os profissionais antes de colocar seu voto lá dentro, porque você não está prejudicando, o prefeito está prejudicando toda uma população que você foi votado por ele, vocês estão na Câmara por eles. Então você defenda a população. Isso não ia prejudicar a vida de ninguém. Aliás, ia ajudar muitas pessoas que podiam estar resolvendo já um problema do seu AVC dentro de uma semi-intensiva e que ela fica com sequela muito mais tempo para recuperar. E essa recuperação podia estar sendo feita bem antes com o profissional fisioterapeuta, que poucas pessoas dão o valor que eles merecem. Tá bom? Amigo, você tem consultório americano, né? Isso. Pode passar o endereço, fala pra gente onde que é, como que você trabalha, que horário de atendimento. Pode passar o contato, você tem Instagram também. Você está virando youtuber também, né? Você está fazendo umas lives, muito bom. Tem que fazer, mostrar o trabalho. Isso, eu acho importante a gente levar o conhecimento para a população, né? Que assim, muitas informações importantes que as pessoas não sabem. Sim. Então esse é o meu objetivo agora de estar ali mostrando, falando um pouco no Instagram, o meu trabalho. É esse daí, né? Está aí na tela. Está aí na tela. E assim, o que eu puder contribuir para ajudar, para orientar, né? Pode mandar contato e me mandar mensagem no direct. O meu consultório fica em Americana, na rua José Ferreira Aranha, número 222, Vila Reder. Rua de Baixa da Fortunato Faraone. É bem acessível. E é isso, tem no Instagram, tem o meu link do WhatsApp também, para consultas. Trabalho de segunda a sábado e horário das sete e meia até as cinco horas, né? Nunca sai às cinco, né? É, nunca sai no horário. Quando precisa a gente faz atender umas emergências, mas fico à disposição para dúvidas e qualquer coisa me chama. Para procurar. Maria Aparecida, estou adorando acompanhar a live, estou aprendendo muito. Parabéns, doutora Michelle. Obrigada. O reconhecimento do profissional, eu fico muito feliz também de saber que a pessoa é reconhecida dessa forma, Michelle. Por quê? Eu sempre falo, o momento de saúde, a intenção é o quê? É mostrar para a população todas as funções na área da saúde, médicos, seja qualquer especialização, como vem aqui o doutor Esso, que é urologista, veio outros médicos, veio fisioterapeuta, veio, agora está para vir cardiologista, farmacêutico. Então, nós estamos abrangendo muita gente e... Marcos Fontes, boa tarde amigo Carlinhos e querida Michelle. Marcos Fontes, menino gente boa, está aí também. Gosto muito desse cara aí, ó. Então, o que acontece? O momento de saúde é valorização do profissional e ao mesmo tempo passar informação para a população, que infelizmente a população é totalmente leiga de informação de qualquer área. Exatamente. Isso que você falou me chamou muito a atenção. Quando as pessoas reclamam que foi, já fez 20, já fez 20 fisioterapia, vai fazer mais 20, e se ela procura uma profissional especializada, a história pode estar mudando. Isso, Carlinhos, exatamente. É isso que eu gostaria de passar para a população, né? Porque, assim, é muito triste quando a gente recebe no consultório as pessoas desmotivadas, né? Ai, mas eu tenho essa dor há muitos anos e eu já fiz de tudo e não melhora. E aí, realmente, a gente faz um tratamento e a pessoa tem resultado, ela melhora. E, assim, eu falo que o agradecimento da pessoa, o reconhecimento, vale mais do que qualquer coisa. Então, assim, a gente conseguir aliviar a dor, tirar, voltar a pessoa na ativa dela é... É muito, não tem preço, né? É muito gratificante. É muito bom. Tá. Michelle, eu gostaria que você ficasse bem à vontade agora para conversar com as pessoas. uma mensagem de orientação, de prevenção. O que você queira falar mais sobre a fisioterapia especializada em coluna, fica à vontade e conversa com o público. Pode... O que você acha necessário a mais para complementar o que você já passou de boas informações, eu gostaria que você passasse agora também mais alguma coisa. Certo. Olha, Carlinho, assim, o que eu queria deixar para as pessoas, né? Não se acostumem com a dor. É muito comum chegar no consultório e você falar, assim, eu tô acostumada já com dor. Gente, não acostumem com dor. Você não nasceu com dor. Né? Assim, é... Ter dor é muito ruim. Então, assim, procura tratamento. Existe tratamento, existe... Realmente, não é tudo, né? Não é 100% dos casos que a gente consegue resolver. Sim. Mas, assim, o tratamento tem. Então, procura tratamento, procura fisioterapia especializada. É muito importante você também, paciente, se dedicar ao tratamento. Porque, às vezes, as pessoas vão no consultório e acham que tem que sair dali andando, tem que sair dali sem dor, e tem que ficar deitadinha ali na maca sem fazer nada. Então, não é bem assim. O tratamento, ele depende 50% do fisioterapeuta e 50% do paciente. Então, assim, eu dou o meu 100% no consultório. Aí, eu preciso que o paciente dê o 100% dele também, né? E aí, a gente passa as orientações em casa. É muito importante os pacientes fazerem o que é recomendado em casa, né? A gente trata a fisioterapia especializada em coluna com movimentos específicos. Não é qualquer movimento. Às vezes, a pessoa acha que tá lá e vai fazer alongamento, vai fazer qualquer coisa que vai melhorar. Não, existe tratamento certo, movimento específico pra cada caso. Então, assim, procurem tratamento, procurem ajuda, façam o que tiver que ser feito com orientação em casa. E, muito importante, não ficar parado. A falta de movimento, isso gera muitas dores, né? Os problemas na coluna vêm por falta de movimento. E, tomar bastante líquido, né? Tomar bastante água, fazer atividade física, dormir bem, comer bem. O sono, ele é reparador. Então, a pessoa que não dorme durante o dia, ela também não vai ter um dia produtivo. Então, assim, à noite a gente recupera tudo, né? Tudo que a gente fez durante o dia, a gente recupera à noite, na hora de dormir. Então, se a pessoa não dorme bem, isso vai refletir na coluna também, tá? Então, é isso que eu queria deixar. E, se tiver mais alguma dúvida... Não, mas eu acredito que é isso. Michelle, eu quero parabenizar o seu trabalho, as informações que você passou. Quero agradecer a você. Aproveitando a profissional fisioterapeuta Michelle, e quero parabenizar a todos os fisioterapeutas, a todos os pessoal da área da saúde. Tenho orgulho de ter amizade com muitos médicos, muitos enfermeiros. Admiro a profissão, principalmente agora do Covid, deixa a família, vai lá encarar o problema de frente. Muitos adoeceram na defesa dos cuidados de pacientes. Então, tenho orgulho desse pessoal da saúde. E o Momento Saúde vai continuar fazendo isso, só vai continuar passando informação. Vamos continuar mostrando a prevenção e sempre agradecendo esses profissionais que, por Deus, que colocou na nossa vida. Michelle, muito obrigado pela sua presença no Momento Saúde. Eu que agradeço, Carlinho, e parabéns pelo trabalho. Fica aqui mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias. Tchau, Carlinho